Olá a todos, bem-vindos então a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto da Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e a aula de hoje vai ser sobre o pêndulo duplo e sessão de pão em carreira. Então, quais são os objetivos nossos para a aula de hoje? Vamos ver aqui. A ideia então é a gente continuar com a implementação do método de Rungibuta de segunda ordem para problemas cada vez mais complexos. Na última aula a gente fez a implementação para o pêndulo simples e hoje a gente vai dar um exemplo de um caso de um sistema lagrangiano que tem mais de uma partícula interagindo entre si e a ideia é usar a aula de hoje para que você aprenda a implementar esse método essencialmente para qualquer sistema lagrangiano ou minutoniano, qualquer sistema mecânico e possa então obter a evolução do temporal do sistema. Com isso a gente vai poder também usar algumas ferramentas para entender o comportamento qualitativo da dinâmica desse movimento. Então, a gente vai introduzir esse conceito de sessão de pão em carreira. Como que a gente pode representar superfícies de energia no espaço de fase usando sessões de pão em carreira. A gente vai visualizar na prática como esses pontos dessas curvas, dessas superfícies de energia constante aparecem e o que eles representam. Então, a gente vai provavelmente na próxima aula falar um pouquinho sobre caos e sensibilidades a condições iniciais e a gente vai ver que a assinatura desse comportamento já aparece aqui então nas sessões de pão em carreira. E a tarefa de hoje é essencialmente escrever o script para descrever o pêndulo duplo com o método de rugiculta de segunda ordem. E esse script vai ser já praticamente uma coisa um pouco mais avançada do que a gente viu até agora. Então, vai demorar um certo tempo. A gente vai usar bastante do que a gente viu para o caso do pêndulo. e vamos fazer passo a passo aí para vocês verem como é que fica. Então, o pêndulo duplo. O que eu quero dizer quando eu digo um pêndulo duplo? Então, a gente viu na aula passada um pêndulo simples, que você tinha uma massa, M1 aqui no caso, pendurada em uma haste, uma corda, tipicamente uma haste, porque a gente está permitindo que o movimento tenha qualquer amplitude, uma haste rígida de massa desprezível de comprimento L1. E essa massa, então, está livre para oscilar em torno desse eixo aqui, que está fixo. Agora, a gente vai resolver esse problema na outra aula. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar uma segunda massa, M2, pendurada na massa, M1. Então, note, aqui a gente tem um pêndulo pendurado em outro. Enquanto o eixo de rotação desse primeiro pêndulo está fixo nesse ponto, o eixo de rotação desse segundo pêndulo está fixo na posição da primeira. Então, eles são acoplados entre si, não são dois pêndulos independentes. Então, esse acoplamento é que torna a dinâmica bastante interessante aqui. Note, então, que o eixo em torno do qual oscila esse segundo pêndulo está preso no primeiro pêndulo. Então, como é que a gente faz e descreve esse sistema? A primeira coisa é escrever a Lagrangiana desse sistema que agora tem dois corpos. Tem o corpo 1 e o corpo 2. Então, a gente tem que escrever a energia cinética do corpo 1, a energia cinética do corpo 2. A soma das duas vai ser a energia cinética total. E a gente tem que, então, subtrair a energia potencial do corpo 1 mais a energia potencial do corpo 2. As duas energias potenciais são gravitacionais. E a gente, essencialmente, escreve dessa forma. Então, de onde é que vem o acoplamento dos dois? Quando a gente vai escrever, então, tanto a velocidade quanto as alturas aqui em relação a uma posição de equilíbrio, vai aparecer, então, esses ângulos θ1, θ2, que vão ser as nossas coordenadas generalizadas, entrando na miltoniana. Então, aqui, qual que é o vínculo? O vínculo é que a soma, no ponto de equilíbrio, onde as forças atuando aqui são, a resultante é nula nos dois corpos, então, o ponto de equilíbrio estável. Nós temos a altura do pêndulo 1 sendo igual a L1 e a altura do pêndulo, aliás, a altura H1 sendo igual a zero e a altura H2 sendo igual a zero. E aqui, a coordenada Y do pêndulo 1 vai ser justamente, digamos, você coloca Y aqui em relação ao sistema de referências. E a coordenada Y2 da partícula 2 vai ser Y1 menos L2, se o ângulo θ2 for zero. Se o ângulo θ2 for diferente de zero, vai ser menos L2 cosseno de θ2. Então, aqui a gente já tem um ponto importante, que, primeiro, L2 cosseno de θ2, é essa altura aqui, vai ser o quê? Vai ser justamente L2 menos H2, ou seja, essa altura aqui, mais H1, certo? Essa é um vínculo que ocorre, ou seja, essa altura L2 cosseno de θ2 vai ser sempre H1 mais L2 menos H2. Isso é o que sempre vai ocorrer. Isso é o que vai acoplar os dois movimentos. Então, se a gente fizer a mesma transformação relacionando a coordenada da partícula 2 e a coordenada da partícula 1, usando, por exemplo, a coordenada X, a gente tem que X2, que é a coordenada X aqui da partícula 2, que é X1 mais L2 seno de θ2. Então, aqui a gente já começa a perceber que as coisas são um pouquinho mais complicadas do que no pêndulo simples. Mas, com isso, usando essas coordenadas, a gente consegue expressar H2 e H1 em termos de θ2 e também em termos de θ1, porque aqui H1 vai ser nada mais, nada menos do que L1 cosseno de 1 menos cosseno de θ1. E a gente pode, então, expressar H1, H2 em termos dessas coordenadas generalizadas e a gente pode expressar também o que vai ser as velocidades. V1, por exemplo, vai ser L1 dθ1 dt. E, para calcular V2, a gente tem que usar essa derivada temporal aqui. V2 vai ser X.2² mais Y.2². E aqui a gente tem que levar essas duas expressões ao quadrado, somar, e vai aparecer, então, um V1² e vai aparecer esses termos cruzados aqui envolvendo os ângulos θ1 e θ2. Então, onde é que vai aparecer esse termo cruzado aqui? Quando a gente usar X1, ponto, a gente tem que... vai aparecer um θ1 e vai aparecer um cosseno de θ1 também. Então, se você fizer as contas, isso aqui eu vejo como um exercício para vocês, a gente pode escrever, então, a energia cinética da partícula 1, a energia cinética da partícula 2, em termos dessas coordenadas generalizadas e das suas derivadas temporárias. É o que a gente precisa para escrever a nossa logística. E a expressão final fica dessa forma. Note que aparece aqui uma soma das duas massas. vai aparecer, no fundo, isso aqui é relativamente esperado, já que a gente tem o pêndulo pendurado, né? Então, é como... imagina que se eu não tivesse... se θ2 fosse fixo, por exemplo, isso aqui fosse só uma alastia pendurada, o que a gente teria, no fundo, seria um pêndulo único com massa M1 mais M2, né? Se θ não pudesse variar. Se θ2, por exemplo, fosse zero. Então, V2 seria igual a V1. E o que aconteceria aqui seria um pêndulo com uma massa, que seria M1 mais M2. Se você ver aqui a expressão, se θ2.0 for zero, esse cara aqui vai para zero, esse cara aqui vai para zero. E a única coisa que eu vou ter é como se eu tivesse um pêndulo com M1 mais M2. Isso aqui vai ser uma constante, né? θ2 vai ser constante, que é um termo constante que potencial posso desprezar. Mas a dinâmica aqui seria só em termos de θ1. Então, o fato de θ2 poder variar é o que dá toda a dinâmica aqui do... Então, eu tenho a minha lagrangiana em termos de θ2, θ1 ponto, θ2 ponto. E aqui o que a gente faz é escrever as equações de Euler-Lagrange. Então, o momento generalizado pθ1, que vai ser o momento angular relacionado a esse ângulo θ1. O momento angular relacionado a esse ângulo θ2. A gente escreve expressões para eles. E as derivadas temporais desses dois aqui, a gente tem, então, também do mesmo jeito, derivando a lagrangiana em termos das coordenadas θ1 e θ2. Então, o próximo passo é fazer com que essas equações fiquem em uma forma que a gente possa aplicar o método de Runge-Club. Se vocês lembrarem, na aula do Pendum, a gente fez exatamente isso e a gente inverteu aqui para deixar θ1 em termos de pθ1, né? Aí a gente tem dθ dt, né? E aqui a gente tem dp1 dt, que seria as equações acopladas. Então, aqui o que a gente teria que fazer seria isolar θ1 ponto e θ2 pontos em termos de pθ1 e pθ2. Só que aqui é possível fazer, é um pouco complicado, né? Porque você tem esses termos cruzados aqui. Eu vou deixar no final dos slides do pdf a solução de como é feito isso. Mas, para efeitos didáticos, vamos tomar o seguinte limite. Note que aqui aparece a soma das duas massas. Agora, vamos pensar que essa massa m2 é muito menor do que a massa m1. de modo que ela se torne apenas uma perturbação aqui no movimento do pêndulo. Vamos pensar se isso aqui é 20 vezes maior do que essa outra massa. Esse aqui vai ser o movimento principal, vamos dizer assim. E o fato desse outro movimento estar acoplado aqui vai ser uma perturbação a esse movimento principal. Então, para simplificar, e isso vai simplificar as contas também, vamos tomar o limite que m1 é muito maior que m2, de modo que aqui deveria ser mais, desculpa, eu posso aproximar esse m1 mais m2 como sendo simplesmente m1. Mas note, eu não vou tomar m2 e ir para zero. Ou seja, todos esses outros termos aqui com m2 eu ainda vou carregá-los. A única coisa é que eu vou desprezar m2 em relação a m1 nesse termos em que aparece essa sombra. Então, o que eu ganho com isso? Então, nessa aproximação, essas quatro equações ficam dessa forma. O p1, pθ1, pθ2 e dpθ1 e dpθ2. As únicas aproximações foram aqui pθ1 e dpθ1 dt. Agora, note que esses dois termos foram os termos que eu desprezei m2. Então, esses termos só dependem de coordenadas do pêndulo 1. E aqui, eles são bastante parecidos com esse outro termo aqui, por exemplo, que depende só de coordenadas relacionadas ao corpo 2. de modo que as duas equações ficam bastante simétricas, vamos dizer assim, em θ1, nos índices 1 e 2 das partículas. Isso faz com que a gente possa inverter mais facilmente essas duas equações primeiras aqui e escrever θ1 ponto e θ2 pontos em termos de pθ1 e pθ2. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente escreve, então, isola, por exemplo, θ2 na primeira equação, substitui na segunda e obtém uma expressão para θ1 ponto em termos de pθ1 e pθ2 e substituindo isso aqui de volta aqui, aí simplificando as coisas, dá uma certa ordem, a gente tem θ2 pontos, θ2 pontos, digo, em termos de pθ2 e pθ1. Mais correções que são da ordem de m2 sobre m1, que a gente está desprezando aqui em primeira ordem, m2 sobre m1, mas você poderia ter correções dessa ordem. Então, essas são as equações que a gente vai precisar. A gente vai ter dθ1 dt e dpθ1 dt. São as equações que a gente precisa para aplicar o método de rumo de puta que a gente já viu. Então, até aqui, o que a gente fez foi para aplicar o método de rumo de puta em casos unidimensionais. Por exemplo, eu tinha um θ e um p. Eu tinha duas equações. Aqui eu vou ter quatro equações, todas elas acopladas entre si. Então, a equação para θ1 depende de pθ1 e pθ2. A equação para θ2 depende de pθ2, pθ1, θ1 e θ2. Mesma coisa aqui. A equação de θ1 depende de pθ1, depende de θ1, pθ1, pθ2 e θ2. Então, aqui é um caso já diferente do que a gente viu porque todas as equações dependem de todas as variáveis. E aqui a gente tem, então, quatro equações. A gente vai precisar de quatro condições iniciais. Então, quais as condições iniciais que a gente vai escolher? A gente vai escolher as posições iniciais dos ângulos, θ2 e θ1. E vamos escolher também a condição inicial de pθ1 de zero, além de pθ2 em zero também. Só que a gente vai fixar a energia. E aí a gente vai tirar outra condição em termos da energia. Na verdade, uma correção, aqui a gente vai usar pθ2 como uma condição inicial. Já vou voltar aqui. Então, como no caso do pêndulo, a gente vai fixar a energia e a gente pode escrever a energia em termos dos momentos e dos ângulos, somando energia cinética e energia potencial. Isso aqui vai ser energia cinética, aqui vai ser, vai ter um termo cruzado, e aqui vai ter uma energia, essencialmente, energia potencial, mas aqui vai aparecer também esse termo cruzado. Então, para cada pθ1, pθ2, θ1 e θ2, eu sei calcular a energia aqui. Eu posso também, dado um valor de energia, escolher então três condições iniciais, θ2, θ1, pθ2, e escolher pθ1 em termos do valor da energia, que vai ser nada mais, nada menos do que isso aqui. Se eu escolher θ2 igual a π sobre 2, θ1 igual a zero, aqui eu vou ter cosseno de menos π sobre 2. Então, vai zerar. E a minha condição para pθ1, o tempo t igual a zero, vai ser simples, simplesmente vai ser a raiz de 2m1l1 quadrado, energia menos m2gl2. Então, essa escolha aqui nos permite, então, que eu escolho essas condições iniciais, é o que a gente vai fazer sempre, para que me simplifique a vida para escolher pθ1. Certo? Resumindo, o que nós temos aqui? Temos quatro equações diferenciais, dependendo do tempo, todas elas acopladas entre si, com essas condições iniciais, θ1 de zero, θ2 de zero, igual a π sobre 2. πθ2 também é zero. E, dado uma energia, eu tenho duas soluções para πθ1 em zero. A gente vai usar as duas, como a gente fez no pêndulo simples. e aí, o que a gente tem para escolher? A gente tem que escolher a energia, a gente escolhe a massa 1, aqui eu vou, a gente tem que lembrar que todas essas equações foram derivadas no limite que m1 é muito maior que m2, então, vamos pegar, por exemplo, m1 é igual a 20 vezes m2, escolhe um valor para l1, escolhe outro valor para l2, e aí a gente tem todos os parâmetros que a gente precisa. Então, como é que a gente vai fazer o rungiculta? Isso aí eu vou deixar para vocês. Olhem como vocês fizeram no caso do pêndulo simples. Tem que definir aquele k1 para cada uma das variáveis. Então, aqui você tem quatro valores de k1. Tem que definir aquelas variáveis a meio passo. Vão ser também quatro delas, teta 1 é meio passo, p2 é meio passo, pteta 1 é meio passo, pteta 2 é meio passo. E, por último, tem que definir aqueles k2. Vão ser quatro também. 4, 1, k2 para teta 1, k2 para teta 2, k2 para pteta 1, k2 para pteta 2. Então, olhem lá. Isso daqui, na verdade, a gente já pode até fazer isso de uma forma mais genérica para qualquer sistema de equações diferenciais com n equações diferenciais, você vai ter o lado esquerdo, as derivadas, e do lado direito você vai ter alguma função que vai ser função de todas as variáveis, as funções, dependendo do tempo que você tem. Aqui no caso, por exemplo, tem bem isso. aqui você tem todas as quatro aparecendo, pteta 1, pteta 2, teta 1, pteta 2. Então, fazendo isso, a gente pode definir sempre o k1 para cada um deles, dessas n variáveis, como sendo a função, essa função lá do direito e da equação, calculada no instante t vezes delta t. Isso aqui vai ser o meu k1. Então, no caso ali, eu vou ter quatro k1, vou ter quatro funções dessas. Do mesmo jeito, eu posso definir os valores a mesmos passos, que é, eu pego a coordenada 1 ou 2, e somo k1n sobre 2. Calculei aqui o meu k1, guardei. Agora, eu calculo, no caso ali, a gente tem quatro equações, eu vou ter quatro x a menos variáveis calculadas em meio passo. E, finalmente, a gente pode calcular os k2 aplicando essas funções justamente nas, usando os valores a meio passo. Então, eu tenho uma função complicada aqui, por exemplo, eu vou calcular esse cara aqui tempo t, esses quatro aqui, isso aqui vai me dar o k1, calculo esses caras a meio passo, substituo aqui de novo e obtenho os k2. Então, isso é o que vocês vão ter que programar no script de vocês para ter aqui os k1, os valores a meio passo e os k2. certo? Então, isso aqui fica na prática, deem uma olhada como vocês fizeram no pêndulo e adaptem. Ali, se a gente tinha dois valores de cada um deles, aqui a gente vai ter quatro. e aí, uma vez calculado o k2, você avança no tempo. Você simplesmente, eu vou aqui, pega cada uma das variáveis no instante anterior, soma o k2 e você tem a evolução temporal da variável, que a gente vai ter quatro delas avançando a cada tempo. Então, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A tarefa é a seguinte, vamos usar m1 igual a 100 gramas, m2 igual a 5 gramas, ou seja, m1 é 20 vezes m2. comprimento 1 é 50 centímetros, comprimento 2 é 20 centímetros. E uma dada energia e em joules, que a gente vai variar entre ponto 1 joules e 1 joule, usando essas condições iniciais, θ2 igual a π sobre 2, θ1 igual a zero, pθ2 igual a zero, e determina a quarta condição inicial, pθ1 a partir da energia, usando aquela expressão que a gente viu aqui, e menos m2g L2. Muito bom! Lembre que para cada energia, a gente vai usar a condição inicial, onde isso aqui é positivo, e a mesma com essa mesma quantidade, pθ1 em zero, menor que zero. Logo, a gente vai ter duas condições iniciais para cada energia. Certo? O valor de energia de 0,1 joules até 1 joule com o passo de 0,1 joule. Para cada conjunto de condições iniciais, você vai calcular os ângulos e os momentos, essas quatro funções, utilizando o método de Rui e Pluta. E a gente vai montar aqui o que eu vou chamar de uma sessão de pointar. e aqui a gente vai entender na prática antes de entender na teoria. A sessão de pointar é o seguinte, a gente tem um espaço de fase de quatro dimensões, θ1, θ2, pθ1, pθ2. A gente vai fazer um corte nesse espaço de fase de quatro dimensões e plotar só duas dessas coordenadas, θ1 e pθ1. Então, o que a gente vai fazer? Durante a nossa evolução, a gente não vai pegar todos os θ1 e pθ1. A gente só vai pegar essas duas coordenadas nos instantes em que θ2 trocar de sinal de negativo para positivo. Certo? Quando ele passar por zero, mas vindo de negativo. Então, isso daí tem o seguinte efeito. Só alguns pontos vão ser incluídos na sessão. É como se eu tivesse esse plano θ1 e θ2 e a trajetória que está no espaço de quatro dimensões furasse esse plano vindo, por exemplo, de uma variação em θ2 e quando θ2 cruza no zero, essa superfície é perfurada, vamos dizer assim. Então, a gente está restringindo a energia. Então, isso já é uma sessão, uma superfície tridimensional no espaço de fase de quatro dimensões e quando a gente restringe os pontos que só vão ocorrer quando θ2 mudar de sinal, a gente então tem uma curva em duas dimensões. então, como é que a gente faz isso na prática? A gente vai fazer assim, você vai definir um vetor θ1 sessão ou θ1 sessão, dois vetores e você só vai atualizar esses vetores, lembrando como é que a gente atualiza um vetor em MATLAB ou em OCTEI. por exemplo, você tem um vetor assim, você inicializa ele com um certo valor, certo? E aí, se você fizer θ1 sec, então, você tem lá a nossa, a variável correndo, a θ2, você percebe que ela mudou de sinal, nesse ponto, você atualiza o vetor e coloca mais um elemento para ele, por exemplo, 3, 4, 5 e aí, o meu vetor agora tem duas entradas, 1, 2, 3, 3, 4, 5 e aí, toda vez que você, ele, a condição que o θ2 mudar de sinal, você atualiza esses vetores aqui. E aí, no final da dinâmica, você chega no tempo final, você flota esses dois vetores, usando roll-on e aí, esse vai ser a sua curva para aquela condição inicial. Então, para cada energia, você vai ter duas condições iniciais, aqui a gente vai ter 10 energias, então, você vai ter 20 conjuntos desses daqui lotados no gráfico. E aí, vai ser mostrado na seção de quantidade. Então, algumas dicas. Use tempos longos. Como você não vai usar todos os θ1s e θ1s, na sua seção, você tem que esperar até o θ2 mudar de sinal, de 5.000 pontos, talvez você use, você consiga plotar 400. Então, é mais ou menos assim. Então, a minha sugestão é usar um tempo máximo de 500, um passo de 0.01 para cada condição inicial. E aí, você vai ter um número de pontos razoável na sua seção de quantidade. Então, você vê, aqui são 505.000, 50.000 pontos. 50.000 passos, digo, de hungicuta. E desses, você não vai aproveitar todos. Você só vai aproveitar quando o θ mudar de sinal. Então, você vai ter que calcular as quatro funções do lado direito das equações. Para isso, a gente pode usar funções no octave. Ia fica mais fácil. E, para saber se θ2 passou por 0, você pode usar a função sin. Por exemplo, esse aqui dá o sinal de um número. Se o sinal de θ2 na interação n, que você acabou de calcular, tem um sinal diferente da n-1 e o k2, que é o que você soma nesse daqui para obter esse for maior que 0, ou seja, você mudou de sinal e você somou um número positivo nesse daqui, significa que você passou de 0 para, você passou pelo 0 vindo de números negativos em θ2. Tem um porém aqui, não esqueça que você vai sempre restringir os ângulos entre menos π e mais π. Então, você tem que testar isso antes de testar se ele está maior que mais π ou menos π, porque senão você passou aqui por π, ele vai pensar que você passou por 0, porque você foi de um valor positivo para negativo. Então, você faz esse teste antes do que quando você fizer a atualização do θ1 para forçar que ele fique entre menos π e mais π. Então, para evitar escrever várias vezes a mesma coisa, a mesma coisa, a dica é definir funções no MATLAB e chamá-las dentro de o seu script. Então, uma rápida introdução a funções no MATLAB. Então, você define a função no MATLAB ou no Octave num arquivo separado, seja dentro do mesmo diretório do arquivo que você vai usar. Então, você escreve dessa forma. Function d é o resultado que vai aparecer na sua função em algum momento e vai retornar o número. Então, f test de x e y vai me retornar o valor d. Você pode criar um comentário aqui, que é a descrição do que a sua função faz, dados coordenados, por exemplo, dados coordenados x e y. Podem ser mais parâmetros. Você calcula raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, essa é a função. Começa com function, termina com end. Em algum momento dentro da função você tem que definir o que é esse d aqui, esse parâmetro de saída. E como é que eu chamo a função depois? Aqui você, então, declara. Aqui é o cálculo da variável que vai ser retornar, não precisa ser um número, pode ser um array, pode ser qualquer coisa, essencialmente. Isso aqui, então, é importante, vai estar num arquivo à parte e o nome do arquivo necessariamente tem que ser o nome da função .m. E aí, você pode chamar a função direto na linha de comando. Deixa eu só ver aqui se eu tenho isso aqui. Talvez eu definido em algum lugar no meu diretório, é justamente aquela função que eu mostrei. Então, você simplesmente pode chamar da linha de comando, entende que isso aqui está chamando aquele arquivo, ou você pode chamar dentro do seu programa, do seu script. Você escreve ftest lá de x e y e vai retornar esse valor. Certo? E é interessante aqui que aquilo que você escreveu como comentário na primeira parte da função, ele aparece no help. Então, já fica a documentação do que a sua função faz caso outro usuário que não seja você vá usar a sua função. isso aí a gente já entra em coisas relacionadas a deixar o seu código um pouco mais transparente. Dicas para o gráfico como no caso do pendulo utilize a opção K ponto para apontar os pontos pretos mas você pode usar as letras gregas para o gráfico o gráfico vai ter essa cara aqui. vai demorar alguns minutos para ficar pronto. Então, não se assuste. E o mais importante é o debug. Então, aqui, para o primeiro valor de energia estou usando aqui g igual a 9.8 esses são o valor da condição inicial para p θ1 tá? Então, lembrando que θ1 é 0 θ2 é π sobre 2 pθ1 então vai ser esse número ponto 0672 e pθ2 é outra condição inicial que são 0. Então, essas três aqui são sempre fixas essa daqui e vai depender da energia. então, os cinco primeiros valores de atualização usando o fungipulta K2 são esses recomendo fortemente que você teste o seu programa para ver se esses números estão saindo use 9.8 e é isso o resultado final depois de alguns minutos para as 10 energias vai ser algo assim o que que é isso por que que tem esses pontinhos o que que está acontecendo a gente vai ver então na próxima aula como que essa granularidade aqui está associada com é causa e dependência sensibilidade a condições de iniciar o sistema remoto remoto lembra que isso aqui a gente plotou o caso do pendul simples então só voltando lá só para a gente lembrar aqui aqui era o pendul simples que eram essas curvas bonitinhas não tinha nenhuma granularidade nada eram curvas fechadas mesmo então aqui a gente tem voltando aqui para o nosso caso você pode discutir ou pensar quais são as diferenças já disse algumas e tenta diminuir ainda mais o valor de M2 para ponto 1 grama mantendo M1 igual a 100 o que acontece com essa curva é algo para a gente pensar certo e daí no pdf vai ter aqui a solução completa fora daquela aproximação de M1 muito maior que M2 se vocês quiserem depois implementar a solução completa eu estou até colocando já newtoniana já fica algo para vocês verem então é isso boa sorte e a gente vai se falando e voltamos na próxima aula do curso de métodos computacionais continuando ainda para fechar a parte de mecânica até mais para fechar a parte de mecânica até mais